Um vídeozinho rápido agradecendo uma conquista importante do canal, que é a marca dos 200 inscritos. Quando eu comecei o canal, quando eu comecei os primeiros vídeos, eu nunca imaginei que uma pessoa iria assistir nenhum dos vídeos de carro velho. E hoje eu tenho mais de 3 mil visualizações por mês. E 200 inscritos, eu nunca tive nenhum, até hoje eu não ganhei nem um centavo diretamente dos vídeos. Então a ideia do canal, dos vídeos foi puramente para ajudar outras pessoas e trazer a verdade sobre esses carros. Muitos deles já foram esquecidos e eu penso sim que o mundo, especialmente com os carros, as pessoas estão indo em um caminho muito ruim do consumismo. Esses carros, a beleza deles era a durabilidade e numa época em que as pessoas gostavam de cuidar das coisas, certo? Hoje em dia as pessoas já trocam, trocam, trocam. Então esse foi um dos meus principais objetivos. Quando você assiste um vídeo e você se inscreve no canal, você está agradecendo esses vídeos. E eu queria também estar agradecendo vocês pelo agradecimento. Valeu!